Hoje, primeiras horas do sábado, dia 17 de fevereiro, meia-noite e 30, parnições aqui do Comando Geral, do Choque, Rotam, 5º Batalhão, operação e incursão aqui na Comunidade Santa Bárbara, um elemento que tem passagem pelo sistema prisional, até porque ele se encontra de tornozeleira eletrônica, ao avistar as incursões aqui da guarnição, tentou efetuar fuga, com essa grande quantidade de droga. E aí, vários tipos de droga, cocaína, crack, maconha, uma importante prisão, não é isso, Coronel Benevizio, realizada aqui na Comunidade Santa Bárbara, não é isso? Verdade, comandante. Esse indivíduo já é conhecido aqui da área, como o senhor bem disse, encontrava-se de tornozeleira, ao avistar as guarnições, fazendo incursão dentro da Santa Bárbara, tentou fugar, saiu pulando vários muros, e com ele foi encontrada essa vasta quantidade de drogas que está sendo demonstrada. Polícia forte, sociedade segura.